Troca, troca, aplica, 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 agora com a palavra, Ana Paula. O Marquinhos, nesse herói, teria sido o autor dessa carta divulgada na segunda-feira, em que o poder paralelo do tráfico ameaçava o poder público e a cidadania no estado do Rio. E ele é da quadrilha de Fernandinho Beramar. Revejo agora trechos das gravações. Vai ter uma situação aí que você vai estar ligado, que toda a gente vai filmar, vai ter só pra mandar parar tudo. Dá um brincadeira, o Jornal, tudo, tudo para tudo, começo geral para tudo. Quando o meu fuzil destravar, sai da frente e lá vai bala. Quando tiver no automático, sai da frente e lá vai bala. Bala nos vacilão, bala nos alemão. É, tô pesadão, boladão. Meu nome não é Bin Laden, mas eu tô no aguardir. Tô de lança-granado, de G3 botando um papo e na contenção do morro. Lixeira a todo instante, é o bloco pesadão. Esse é o bondir dos traficantes. Liberdade cantor, e pro mundão eu vou. Reza forte pros irmãos, Deus que os proteja. Não caia na depressão dentro de uma cadeia. Portão de ferro tá fechado com tranca de aço. Pra amenizar o pensamento, acendo um baseado. Quando o meu fuzil destravar, sai da frente e lá vai bala. Quando tiver no automático, sai da frente e lá vai bala. Bala nos vacilão, bala nos alemão. É, tô pesadão, boladão. Meu nome não é Bin Laden, mas eu tô no aguardir. Tô de lança-granado, de G3 botando um papo e na contenção do morro. Lixeira a todo instante, é o bloco pesadão. Esse é o bondir dos traficantes. Liberdade cantor, e pro mundão eu vou. Reza forte pros irmãos, Deus que os proteja. Não caia na depressão dentro de uma cadeia. Portão de ferro tá fechado com tranca de aço. Pra amenizar o pensamento, acendo um baseado. Não caia naancião, Deus que o topo esqueceu. Tchau, tchau, tchau